Olá meus girassóis, toda luz do mundo, a paz e a bênção de Santa Sara e de todos nós ciganos. Olha aqui, as suas ciganas de luz no nosso encontro marcado às quintas-feiras, hoje, 15 de dezembro de 2022. Vamos ter conversa séria hoje com a cigana aqui. Sim, mas primeiramente eu gostaria de agradecer do fundo do meu coração, por vocês terem me parabenizando no meu aniversário. Tantas mensagens de amor, tantas mensagens de agradecimento, tantas mensagens de carinho, de incentivo. Olha, vocês fizeram uma cigana chorar de emoção. Gratidão, gratidão, gratidão por todo o carinho de vocês. E não agradeçam a mim, agradeçam a espiritualidade, eu sou só um instrumento aqui. Mas pra você que ainda não se inscreveu no meu canal, por favor, se inscreva. E ativa o sininho aí de notificação. Convite familiares, amigos, colegas, conhecidos, patriotas, pra conhecerem o canal da Cigana. Cigana de paz, Cigana de amor. Cigana trazendo luz, esclarecimento e verdade a todos vocês. E pra você que está chegando agora no meu canal e busca uma vidente. Que só trabalha pra verdade. Que não destila ódio contra ninguém. E é patriota. Parabéns, gratidão, seja muito bem-vindo. Você chegou ao canal certo, porque aqui somos luz. Bom, vamos lá. E hoje os beijos do dia serão diferentes, tá? Eu recebi alguns presentes pela minha caixa postal. Aliás, quem quiser mandar um mimo pra Cigana, ou se você tem uma empresa que tem algum produto e queira que a Cigana fale aquele produto, manda pra caixa postal. Tá aqui a caixa postal descrita no vídeo aqui. Na descrição do vídeo. Clica na descrição do vídeo, que tem a caixa postal direitinho da Cigana pra você mandar o que você quiser. Eu recebi, vamos começar aqui. Eu recebi esses dois livros maravilhosos. Esse aqui é tudo que vive até o próximo. Olha, eu não comecei a ler ainda, mas já estou vendo que eu vou me arrepiar, porque Cigana ama leitura. E esse aqui é o caminho para ser livre. J. G. Benetti. O Benetti. E eu já estou vendo. Eu estou adorando. Eu recebi esses livros carinhosamente. Olha aqui, veio uma cartinha escrita em mão. É do Sebo Místico. Vai ter aqui na descrição do vídeo também. Quem quiser. Eles têm todo tipo de livros, tá? Espiritismo, Umbanda, Budismo, Ica e Magia, Teosóficos, Yoga, Astrologia, Maçonaria, Rosa Cruz e muito mais. O Sebo Místico, é o Sebo Místico, www.sebomístico.com.br. E tem o contato também, né? E tem o contato também, né? Pelo e-mail, contato, arroba, sebo místico, que não é sem cedilha, né? Sebo Místico, não tem cedilha, sebo místico, ou cigana, acorda. Ah, desculpa. Contato, sebo místico.com.br. Mas está aqui na descrição do vídeo. Então, a vocês do Sebo Místico, que presentearam a cigana com esses livros maravilhosos. Gratidão, gratidão, gratidão. Que vocês tenham muito sucesso, muita prosperidade, viu? E tudo de melhor na vida de vocês. Gratidão eterna. Também recebi, né, da minha amiga Margrete e da filha dela, Anne, que tem. A Anne e a filha dela faz esses incensos aqui, que é esse aqui, que eu tô, vou deixar aqui pra vocês. Esse aqui é um incenso natural. Não é aquele incenso que dá tosse, não é aquele incenso que empregui no ambiente, não. É um incenso natural e maravilhoso. Então, a Anne faz esses produtos, tá? Ela entrega também pelo correio. Tem aqui o contato da Anne aqui também, na descrição do vídeo. Me mandou esse aqui. E, olha aqui, gente. Olha isso, né? Esse aqui, ela mandou até o papelzinho, é um home spray, né? E é de mirra. Então, pra mim, é proteção, né? Pra proteção do canal, pra proteção de todos nós. Olha aqui, é maravilhoso. Botei espirrar um pouquinho aqui. Gratidão, Marguerite. Gratidão, Anne. Gratidão, gratidão pelo presente maravilhoso. E eu sempre falo, né? Nos meus vídeos não tem cortes, né? Não tem corte nos vídeos. Porque quando eu começo a filmar aqui, não tem cortes, né? Mas eu vou ser obrigada a atender a campainha. Vocês me esperam. Gente, desculpa, né? Tocou, né? O Igor não tá aqui agora, né? Tá num curso. E é bem cedinho, né? É bem cedinho ainda, mas o pessoal já tá tocando, né? E não consegui filmar tão cedo, né? Geralmente eu filmo seis, seis e meia, né? Hoje, acho que já são umas oito e meia, então já tem gente tocando campainha, né? O Igor tá no curso, enfim, né? Desculpa. E por que que não tem cortes no meu vídeo? Por que? Bom, tem todo tipo de gente que entra aqui, né? E se ganasse, ela tá completamente desconcentrada. Eu tô olhando pra frente, eu tenho que olhar pra câmera. Pronto, vamos nos concentrar. Vamos, vamos lá. Ainda bem que eu não tinha começado a abrir as cartas, né, gente? Porque, na verdade, eu pensei em fazer uma live hoje. E vou falar pra vocês por quê. Só que mediante essas energias, eu fiquei com receio de tentar abrir a live e dar caca. E caca grande. Por quê? Porque as energias estão muito densas em volta e a internet aqui não colabora. Então, eu fiquei com receio de anunciar uma live ao vivo a vocês hoje à noite e não acontecerem e vocês ficarem decepcionados com a cigana. Então, por isso que está sendo feito esse vídeo da forma mais natural possível. Mas vamos lá. Ah, vamos dar continuidade. Então, ganhei esse da minha amiga Margrete, feito pela filha Anny dela, que faz produtos, assim, maravilhosos, artesanais. São, assim, são... Gente, é... E preços excelentes, tá? E ganhei também... Ah, cigana ficou feliz! Eu ganhei um baralho novo, cigano! Olha que lindo o baralho novo da cigana! Já está consagrado! E a cigana, né? Ficou muito feliz, muito feliz, né? Recebi, né? Foi pela caixa postal, né? Recebi aqui, inclusive, um cartãozinho de Natal e eu vou ler pra vocês porque eu fiquei muito emocionada, né? Querida cigana, obrigada por toda a sua dedicação e esperança para os girassóis. Abraço, Valéria. Valéria, gratidão. Gratidão pelo carinho, gratidão por... Especialmente pelas palavras. É muito importante pra mim... Não é o reconhecimento, é a certeza que eu estou no caminho certo. E que por mais que venham as adversidades, pelo que eu estou fazendo aqui, eu estou cumprindo a missão que me foi dada pela espiritualidade. Gratidão. Valéria, que você tenha sorte, sucesso, prosperidade na sua vida. Beijo da cigana. Gratidão, gratidão, gratidão. Tchau. Bom, então é isso. E... Eu vou ter hoje, né? Dispensar o baralho da nossa missão da saída e jogar com o baralho que a Valéria me mandou. A cigana, desde o princípio, né? Eu falei pra vocês que eu ia fazer um caso. Hoje eu vou trazer algo não relacionado ao que estamos vivendo na nossa terra. No entanto, a cigana sabe o que faz. Primeiro que eu confio na minha espiritualidade. Isso não, né? Eu não tinha aberto um canal, não daria consultas e eu não estou aqui pra provar se a minha medianidade é melhor que a de vidente, x ou y. No entanto, quando eu senti que eu tinha que repassar pra vocês e eu posso garantir, né? Fui a única que deu realmente a cara tapa e mesmo diante de tudo que estávamos vivendo, estamos vivendo, eu não mudei minha opinião e principalmente eu fiz com que vocês permanecessem na fé. Por quê? Eu confio na luz, porque eu confio na minha evidência e acima de tudo eu confio no Papai do Céu, no nosso Jesus Cristo e nos meus mentores. Acontece que não basta, né? Há algumas pessoas entradas aqui com comentários maldosos, tirando sarro, até aí a gente... Essa semana, após o último vídeo que a cigana fez, no domingo, eles começaram a pegar, existem grupos dessas pessoas, né? Da canhota, que estão fazendo de tudo, é o que eu falei, parece que jogamos a barroa bem, tá? Né? E essas pessoas estão agindo como, né? O demônio quando está sendo exorcizado. Então, eles estão atacando de todas as formas e meios possíveis. Não bastasse os comentários, veio um grupo aí com tudo, hein? os comentários, assim, até um perfil fake, como se fosse um funeral. Ah, então é você que está incentivando esses protestos, que está enganando esse povo todo. Não bastasse isso. Eles fizeram um grupo, me colocaram no grupo, adicionaram meu WhatsApp de trabalho, aonde eu fui coagida, tentaram me coagir, aonde eu fui ameaçada, a minha família, os meus animais, falaram para eu tomar cuidado o que eu ia falar na quinta, então, realmente vocês, né? Tem razão, eu preciso tomar cuidado com o que eu vou dizer aqui, porque o que a senhora está revelando, e eu tenho liberdade religiosa por lei, para falar o que eu preciso dizer aqui, e o que eu tenho dito até hoje, então, realmente, vocês têm razão, né? Eu não posso vir aqui e continuar, eu estou falando para vocês, né? Da canhota, né? Vocês que estão vindo aqui com comentários desdrúxulos, mal criados, desacessários, vocês que estão me ameaçando, que vão me achar, que eu não tenho a proteção do verde oliva, para eu parar, ó, realmente eu acho que vocês têm razão, tanto que eu vim trazer esse vídeo hoje, e eu ia fazer, né? eu ia fazer sobre uma outra situação espiritual, trazer uma abordagem espiritual sobre uma outra situação importante também no nosso mundo, mas devido às circunstâncias, eu vim trazer mais um vídeo sobre a situação, né? Eu vou abrir 18 cartas aqui, eu vou dizer para os meus gerações o que eu tiver que dizer, por quê? Quem me protege não dorme, quando eu comecei, meus vídeos são interligados, quando eu comecei a revelar tudo que as pessoas nem cogitavam que chegaríamos a ter na nossa terra o que estamos tendo hoje, o fato é que já começou, as pessoas ainda não, muitas não compreenderam o que já começou, pode não ter sido anunciado, ah, mas você falou que ia ser anunciado em poucos dias, entendam bem, gente, agora eu estou falando que os gerações, tá? As energias mudam, eles devem ter algum motivo, o nosso capitão, o nosso verde oliva, eu sei o motivo, né? Eu acho que muitas pessoas já sabem, tem que estar, ser no ponto certo para agir, e isso as energias podem mudar, então pode ser uns dias a mais, uns dias a menos, agora, o que não pode, o que a energia não muda é você errar uma previsão, por exemplo, eu falar que vai acontecer e não acontecer, eu falei, eu quero ver o jornal que vai ter coragem de colocar esse meu vídeo no ar, eu falei em outros vídeos e repito, candidato da bandeira vermelha, eleito, não tomará posse, não subirá a rampa do dia 1º de janeiro, ponto. então vamos lá, eu vou abrir a lógica, evidente, uma geral para todos vocês, perguntando a espiritualidade de luz, lembrando assim, eu sou patriota, mas eu sou uma vidente de luz, então eu sempre estou aqui de forma voluntária e imparcial, eu simplesmente revelo através das cartas, o que os mentores de alto escalão espiritual me permitem ver e revelar no momento. Entre os seus comentários desnecessários, esse você apoia tanto os seus direções, por que você não estava lá com eles? E quem disse que eu não estava? Muita gente me reconheceu. Então assim, outras coisas, outra coisa, para de ir pelo tema do vídeo, o título, porque não sou eu que escolho, são os produtores, a capa e o título, e começa a colocar comentários que nada a ver, você nem assistiu o vídeo e está falando coisa contrária ao que eu falei aqui, é difícil, é complicado, meus amores, eu vou dizer, se eu não tivesse o carinho que eu tenho por vocês nos direções, se eu não tivesse o respeito que eu tenho, a consideração que eu tenho por vocês, e a responsabilidade que eu tenho aqui, eu ia ficar um tempo sem fazer vídeo, porque é cansativo, sabe? é bombardeio de todos os lados em cima da cigana, e muita gente não entende como é difícil estar nisso, o quanto a cigana está sendo atacada de todas as formas, inclusive espiritualmente, e eu falei para vocês que nós estamos numa guerra do bem contra o mal, agora, o que me deixou feliz, sim, feliz mediante todas essas ameaças, essas tentativas de me coagir, é que eu compreendi, eu não posso atender agora a campainha, gente, as palmas, né? Mas vamos lá, o que me deixou feliz é compreender que o que eu estou passando aqui para vocês, as revelações trazidas aqui, estão de fato mantendo gerações vivos de pé e acima de tudo na fé, é isso, exatamente isso, e foi o que a Valéria aqui, né, escreveu, isso aqui para mim foi um sinal da espiritualidade, eu também fiquei revoltada com a prisão do nosso índio, e também me perguntei, ué, que mais que eles estão esperando, aí os meus mentores vieram no Uber e fizeram, opa, entendem? Antes de ser vidente, eu sou humana, eu sou humana, o que eu quero deixar claro para vocês, é que por mais que eu seja atacada, por mais que eu seja coagida, tentaram, não coagir, né, estão tentando, ameaçada, pela canhota, a minha direita estão os meus gerações, e tudo isso demonstra de forma clara e objetiva que a canhota está desesperada, e se ela está desesperada, é porque sabe que o que a cigana vem falando, antes disso tudo começar a acontecer, era realmente o que a espiritualidade queria que vocês soubessem, para manter a sua fé em prol de salvar a nossa terra. Bom, e com permissão de vocês, eu vou tirar 18 cartas para falar sobre os meus gerações, e até para você, né, da canhota, que vai ficar bravo, né, de eu estar falando, eu tinha que ficar quieta, né, então, não é que eu sou valente, por isso que eu estou trazendo esse vídeo, é porque se a espiritualidade me deu essa missão, é porque eles confiavam em mim, se eu tinha a missão de espiritualmente, como vidente, trazer esclarecimento, verdades, revelações, para manter essas gerações de pé, é porque eles confiavam em mim, e eu jamais, jamais, vou desapontar a minha espiritualidade e deixar de cumprir a minha missão, só porque você não está se agradando com a força que eu estou dando para as gerações, e para mim também, porque essa luta também é minha, então, sinto te decepcionar, você da canhota, mas, eu não vou parar, esse vídeo, claro, evidente, pretendo, no domingo, trazer um vídeo importante que eu preciso trazer, eu serei esse vídeo hoje, sobre acontecimentos mundiais, muito importante esse vídeo, mas vou trazer porque eu quero, porque aqui no canal quem manda são os meus gerações, e não vocês, que querem me calar, tá bom? Bom, vamos lá, esse baralho vai demorar um pouquinho, eu creio mais, ele é novo, um baralho novo, então para travar ele pode demorar mais um pouquinho, mas ele já está com uma energia maravilhosa, foi dado com muito amor, então vamos lá, o que podemos esperar para as próximas semanas, para os próximos dias, relativo a tudo que está acontecendo na nossa terra, o que os mentores de luz podem nos revelar? Lembrando que agora eu vou deixar claro para vocês que esses vídeos se estenderam bastante, eu mesmo estou querendo voltar para os casos, então até que aconteça tudo que nós já sabemos, tudo que a Cigana vem prevendo, trazendo aqui para vocês, eu vou trazendo depois outros assuntos, mas hoje eu faço questão de trazer esse vídeo aqui até para que os que ainda estão receosos, os que ficaram fragilizados por conta da diplomação, vamos? Homens de pouca fé, não dá, ou vocês acreditam no papai do seu, ou vocês acreditam na espiritualidade, mas fica difícil, não é? Vamos lá? o que podemos esperar? O que podemos, o que pode ser revelado para nós? O pichão, o pichão, o pichão. Essa carta, ela não apulou, ela voou, então ela vai ficar o centro do jogo, nuvens. é uma carta positiva? Não necessariamente, mas tenha muito a ver com o que está acontecendo, o que a cigana sabe que vai acontecer, né? Mediante os vídeos que eu já fiz, as previsões que eu já trouxe, mas estamos vendo que vamos entrar aí no período nobuloso. quando a carta pula assim, desse jeito, é um sinal que a espiritualidade quer, olha, travou, gente, que maravilha, oh! Opa! Peraí, consiga que você está fazendo confusão. Eu sempre tiro, né? Tira essas duas que eu já tinha tirado. Eu estou um pouco tonta, gente. Igual eu fiquei naquela live, por isso que eu não quis fazer live, eu estou um pouquinho tonta, porque é muita energia em cima de mim, tá? Tanto que é cedinho ainda, né? Eu nem, eu vou deixar ao centro do jogo, se ela pulou, eu vou deixar ao centro. Eu puxo a energia antes de começar o vídeo, né? E a energia está me deixando bem tonta, eu estou sofrendo ataques de todos os lados, então, eu vou tomar um banho de mar, eu vou depois tomar um outro banho, eu vou deitar e vou deixar os mentores limparem o meu perespírito e afastar a energia pesada de mim, tá? E as coisas ruins que essa gente está me emanando. Bom, agora vamos tirar com o tarô, viu? Esse vídeo não vai se estender, eu vou falar o que eu vi aqui, tá? Mas eu tinha que trazer para você ver, claro, como assim tomar cuidado com que você, que vídeo que você faz, o que você fala? Eu vou falar o que os meus girassóis tiverem direito a ouvir, se eu tivesse medo do mal, eu não estava aqui, né? Estaria fazendo vídeo aí de qualquer outro assunto, nem fiz sobre a culpa, não que não fosse importante, mas por um momento que estamos vivendo, a minha espiritualidade não achou relevância trazer, por isso que eu não trouxe, se eu tivesse medindo, eu estava falando sobre outra qualquer outra coisa, aliás, eu não teria nem começado essa maratona de vídeos interligados sobre isso, desde, principalmente do dia 31 de outubro, quando eu vim aqui, dei aqui a minha cara tapa e falei, calma, está só começando, tem um fim, para fazer isso eu tive que ser muito mulher? Não. eu tive que confiar muito na minha espiritualidade e eu confio. O que podemos esperar? O que podemos esperar? já sabemos, né? Pela carta, nossa, eu estou precisando mesmo de baralho de presente, viu? As cartas vão desgastando, né gente? Caiu um pedacinho aqui, paciência. lembrando que o conteúdo desse canal, o valor que entra aqui de monetização e quem é membro, né? É revertido para os animais, resgatados, vítimas de maus tratos, de abandono, em estado de vulnerabilidade, meus e de outros abrigos de protetores, voluntários, independentes. Então, cigana para começar não está tendo tempo nem de sair para comprar, né? Uma toalha de outra cor, né? Quem quiser mudar a toalha de presente, dois metros, tá? Dois metros de toalha aqui, né? Manda para a caixa postal da cigana, né? Porque reclamam que eu uso a toalha vermelha, o que que tem? O gosto do vermelho, gosto de batom. Hoje eu não estou com batom vermelho, mas gosto, né? Cigano gosta de vermelho. Não tem nada a ver com essa bandeira vermelha, nada a ver, né? Tem a ver, né? É o que eu falo, as pessoas têm que parar de rotular, né? Mas a cigana não está tendo tempo de comprar baralho, não. E esses dias, né? Aqui tem chuvas torrenciais, né? Está tendo em vários lugares. Cigana fez o atendimento, deixou lá a janela aberta para ventilar, né? A tenda da cigana. E a cigana estava cansada, né? A cigana almoçou e sentou um pouquinho no sofá e cochilou e eu acordei com a chuva. Todos os meus baralhos molharam, todos eles, porque eles ficam em cima da mesa ali consagrando, né? Sempre após toda a consulta, eu tenho que fazer a limpeza energética das cartas e a consagração da mesa. Não posso atender uma pessoa com a energia de outra em cima da mesa? Então estava lá, o incenso, né? Consagrando, orgulho tudo. Enfim, parece que a Valéria adivinhou que eu estava precisando de baralho. Tanto que está desmanchando aqui o tarô. Esse é o tarô, vamos lá. Então. vamos lá. Vamos lá. Entendi bem o recado do tarô. Vamos ver agora o baralho chegar. Nossa, como é lindo esse baralho. Tem pessoas, direções, inclusive. Ah, eu gostaria de acordar e na madrugada eles estariam lá, né, acordar já com os tanques. Não vai ser assim. Não vai ser assim. O que a espiritualidade quer deixar claro aqui, definitivo, agora é o último vídeo até acontecer. Tá bom? Por quê? Não porque eu fui tentar me coagir, não. Porque eu preciso abordar outros assuntos importantes. Para todos nós. Eu preciso. Mas, por isso que eu substituí o vídeo por esse hoje. Porque mandaram calar a boca e eu não vou calar. Eu vou trazer e eu preciso de um favor de vocês. E depois, no final do vídeo, tá? Fiquem até o finalzinho. Eu vou pedir para vocês. Na verdade, eu vou falar, vou para a cigana. É para todos nós. Tá? Mediante tudo o que está acontecendo. Bom, não é assim que vai acontecer. Vamos entrar. Entenda bem. O diabo está agindo. Nós estamos. Ah, não se mistura religião. Não é que não é religião, né? Espiritualidade. Não se mistura espiritualidade com política. Lógico que mistura. Tá tudo junto e misturado. Nós estamos, lembrando, numa guerra do bem contra o mal. O diabo está agindo. Uh, se tá. Olha aqui. E ele tem alguém agindo para ele, especialmente? Entendam bem. Tá aqui. Cadê os amantes? Aqui, os amantes são vocês, os gerações, tá? A imperatriz vem como a nossa terra. Tá? Primeiro que eu quero que vocês saibam. A espiritualidade está agindo também. Casa da lua. Nós, o que eu quero que vocês entendam, que não é só uma guerra interna. Vai lá, coloca, anuncia, coloca tanque na rua, ele sai todo mundo com bandeira feliz e contente. Não funciona assim. Foi tudo minuciosamente. Foi tudo minuciosamente. Cuidado. Foi tudo minuciosamente está sendo. Eu tô ansiosa, assim como vocês. Feito uma logística para ter precisão da hora certa, porque eu já falei em outros vídeos, muita gente lá fora que é um pedaço do nosso bolo, da nossa terra. E não é só da Amazônia. Se... É aqui o Mercado Livre? Não. Não, fala que não ia aqui. Por favor. Não, acho que era vizinha, né? Vamos lá. Desculpa, gente. Dei uma desconcentrada aqui. Agora que não vai ter corte mesmo, né? Tô com as cartas abertas. Depois eles falam que eu escolhi as cartas. Se você não toca a campainha, meu amor, eu não vou saber o que é aqui, né? Bom, vamos lá. Ah, desculpa. Difícil, gente. Isso é difícil. Eu tenho que gravar bem mais cedo, mas hoje a cigana tava tão cansadinha. E eu tava decidindo, né? O vídeo que eu ia trazer hoje. E aí depois que eu soube tão cedo, né? E recebi esse monte de carinho, né? Da canhota, eu falei, não. Eu vou ter que mudar tudo aqui. Então, por isso que eu atrasei um pouco. E se começar a gravar depois das oito e meia, dá nisso. É Mercado Livre, é carro do ovo. É... É... Gente batendo palma. É complicado. Gente batendo... Tocando interfone, enfim. O que eu quero dizer pra vocês... É que o Brasil é a última chance que tem agora de... Botar pra fora a bandeira vermelha e os seus aliados. E os seus aliados não são só a canhota. Nós temos gente... Que eu não posso dizer quem, né? O imperador. Vocês sabem do que eu tô falando. Mexe com o reis. E vai causar ainda, hein? Ainda vai causar. Vai causar até o último momento. Depois, quando tudo começar... Quando for anunciado... Eu vou trazer aqui um vídeo sobre... O imperador. Que por sinal fez aniversário... No mesmo dia que eu, né? Que bom que somos tão diferentes, né? Eu também achei... Que dia 13 poderia acontecer algo. Assim, de mais estrondoso do que estamos aguardando. Porque já está acontecendo. Tá? Já está acontecendo. Mas... Nosso Verde Olivo... Nosso Capitão está agindo pelas laterais. Com cuidado. Mas o imperador vai causar, hein? O imperador vai causar... Tá vendo aqui? A Casa do Enforcado. Então, pode ter aí mais prisões. E prisões até em massa, né? Aí ele vai causar, hein? Ele vai causar... É uma forma... É uma estratégia... Hum... Do diabo. É uma estratégia... Pra que... Se troque os pés pelas mãos. E... Capitão não vai trocar os pés pelas mãos. Não é o momento. É questão de dias... De horas... Lógico que é. Sabemos disso. Que eu falei... As energias podem mudar pelas circunstâncias... Né? Porque cada atitude... De cada pessoa ligada... É isso tudo... Pode mudar... Pode atrasar... Mas mudar o que vai acontecer... Agora... Hum... O enforcado... O homem de cabeça pra baixo... Casa do louco... Casa da torre... Ou seja... Nós vamos entrar numa guerra... E eu quero que vocês saibam... Que tem muita gente forte no mundo... Bilionários... Estrangeiros bilionários... Que torcem pra bandeira vermelha dominar no Brasil... Então... É muito maior do que... Possamos... Nós todos... Fazermos ideia... A gente tá falando de uma potência... Contra... Nossa pátria... Contra a nossa liberdade... É por isso que a mídia foi comprada... É por isso que... Tudo foi... Arquitetado... Pela falange... Do mal... Pra tomar a nossa terra... Os nossos amigos... Irmãos venezuelanos... Fugiram... De lá pra cá... Por conta disso... E a gente vai fugir pra onde? Não vai fugir... Porque não vai acontecer... Mas entendam... Que a guerra é muito maior... E não é só algo aqui... Os guerrilheiros... De países estrangeiros... Estão... Esperando... Acontecer... Aquilo que houve em Brasília... Esses dias... Não é nada... Tá? Que por sinal... Não foi feito... Pelos gerações... Todos sabemos, né? Enfim... Não é nada, gente... Estamos... Entrando numa guerra... Pesada... E... O nosso verde oliva... Tem que estar... Estrategicamente... Preparado... Porque vai vir... Coisa pesada... Não é... Não querem massagear o seu ego... Achando que vai ser tudo lindo e fácil... Teremos baixas... Teremos perdas... De soldados... Jovens... O narcotráfico... Está em cima também... E vai vir no todo... Além dos guerrilheiros... Além... Do que for comprado... Lá de fora... Para vir aqui... Para cima da gente aqui... Então... Não é tudo tão simples... É por isso essa demora... O fato é... O fato é... Aqui... Paciência... Prudência... O fato é... Estão vendo... O vídeo está se estendendo muito... Porque... Ninguém merece... Ou ver... Uma hora cigana falando... Né... Papo... Papo seria aqui... Girassóis... O fato é... A espiritualidade está agindo... Casar da lua... Mantenham... A esperança... Mantenham a fé... Girassóis... Sol... Por quê? Porque... Nós estamos... Entrando numa guerra... Para que tenhamos... Depois o quê? A paz... O equilíbrio... A casa... Dos lírios... No entanto... Vai haver... Tempos difíceis... Então... Compre o que tiver que comprar... Estoquem o que tiver que estocar... Economizem o que tiver que economizar... Mas acima de tudo... Eu vou deixar essa carta aí... No final... Vamos entrar no quê? No período das nuvens... Foi ela que pulou... Então... Não vai ser... Como muitos estão imaginando aí... Os tanques... E... Os esfiles... E todo mundo... Com a bandeira... Correndo na rua... Não é assim não gente... Não vai ser assim... Mesmo... Vamos entrar em período das nuvens... É o período da guerra... Então... Se preparem... É o que os mentores dizem... Se preparem... Emocionalmente... Espiritualmente... Psicologicamente... E especialmente... Fisicamente... Porque vai ser... Pressão... Pressão por conta... Dos amiguinhos lá de fora... Tá... Inimiguinhos lá de fora... Por conta dos inimiguinhos aqui de dentro... Dos inimiguinhos do poder que eu não posso ver... Vem coisa... Vem coisa... Então... Não pense que na hora que for anunciado... Vai ser tudo... Por isso que está tendo essa demora... Entre aspas... É por isso que o capitão chorou... Porque ele sabe que vai ter baixas... Pessoas... De bem... Ele sabe... É algo muito forte que está vindo por aí... E antes de acontecer o anunciado... Que é o que eu falei... Que são de poucos dias... Mas eu tenho até medo de falar poucos dias... Que as pessoas interpretam três dias... Né... E não é assim... É o que eu falei... As energias podem mudar... Porque eles só vão... Anunciar... No devido momento... Não vai ser... Coação... Prendendo um... Prendendo um... E mais prisão... O operador vai prender mais... O prontar mais ainda... Ele está completamente... Ele vai apontar mais... Podem esperar... Tá... Então... Vamos passar por períodos difíceis aí... Eu falei para vocês... Que muita água ia rolar por baixo dessa ponte... Até o dia primeiro... E reafirmei... Tá... Então... Para que haja uma transformação... A casa do sarcófago... Tá... Verde Oliva... Agindo... Para que haja uma transformação... Então... Não é só Verde Oliva... Entendam bem... O Verde Oliva precisa de nós... Os girassóis... O Capitão precisa de nós... Agora... Já começou... É o que eu falei... Só não foi anunciado... Vocês estão vendo... O Verde Oliva... Para lá e para cá... Agora... Não estão vendo mais... E não estão vendo mais... Por quê? Porque eles estão... Estrategicamente... Colocados no seu devido lugar... Aguardando... O Comando... Então... Não permitam que fake news... Não permitam que a canhota... Não permitam que o diabo... Todas essas energias... Tirem a sua fé e a certeza... Tá... É... Um mal necessário essa guerra... Vai ser ela responsável por abrir os caminhos... Casa 22... Eu não preciso falar mais nada... Estamos... Isso vai nos levar à liberdade... Casa 12... Tic tac... Tic tac... Tic tac... Eu que eu falo... Eu estou aqui porque eu confio na minha espiritualidade... O fato é... Que vai acontecer... Em menos tempo do que vocês imaginam... Permaneçam... Unidos... Permaneçam na fé... Porque... O presidente... Eleito... Não sobe... Aquela rampa... Ele... E se isso acontecer... Eu queimo as minhas cartas... O que eu quero pedir para vocês... É para a gente mostrar... Para a bandeira vermelha... Para a canhota... Que a gente está firme... Então para você que está me assistindo aí... E tem grupos do WhatsApp... De... Patriotas... Para você que está em frente... O QG... Para você que está em frente... Vai passando esse vídeo... Vai mostrando para o seu colega... O seu colega vai mostrando para o colega do lado... Vai mostrando... Entrem aqui no canal... Se inscrevam... E coloca... Nos comentários... Só um girassol... Não precisa colocar mais nada... Vamos mostrar para eles... Que a nossa força é maior... Vamos mostrar para eles... Que a nossa fé não vai ser abalada... E sabe por quê? Porque somos nós... Patriotas... Pessoas de bem... Pessoas de família... Os responsáveis por salvar essa terra aqui... A hora está chegando... A hora está chegando... E eu não vou trazer outro vídeo... Antes que aconteça agora... Vou trazer outros vídeos... De situações... Diferentes... Então é isso que a cigana veio pedir para vocês... Você que está aí no meio... Da multidão... Passa para o seu colega do lado... Passa para o outro... Vai passando... Vamos encher de girassol esse canal... Porque eu comecei... E eu estarei... Com vocês... Nessa guerra... Até o final... É isso... Eu precisava trazer até... Para confirmação... Então... Esse silêncio do nosso capitão é estratégico... Como sempre foi... Eles estão armando para ele... Eles querem ele preso de qualquer forma... Vai ter prisões... Mais de gente inocente... Podem esperar... O imperador vai causar... Vai causar... Ele está completamente... Então... Vai vir muita coisa... A guerra vai começar... E nós temos que... Manter... Nos manter firme... Porque não vai ser tudo tão simples... Não vai ser... O final sim... No fim... O final dessa guerra... Será glória... Para nós... Será... Vencermos essa guerra... Em prol da nossa liberdade... Em prol da nossa terra... Livre... Dessa bandeira vermelha... Mas... Se preparem... E eles sabem... O verde olivo é o nosso capitão... O tamanho... Da briga que eles estão comprando... Para salvar nossa terra... Para salvar nosso povo... Então tenha um pouco mais de paciência... Eles não estão deitados eternamente... Em baixo esplêndido não... Eles estão fazendo com que... Menos pessoas... Sejam prejudicadas... Tudo estrategicamente... Porque... A guerra está só começando... E vai ser pesada... Mas vai valer a pena... Bom... Esse foi o nosso vídeo de hoje... Não esquece de deixar seu joinha... Compartilhe seu vídeo... Nos grupos... Compartilhe esse vídeo... Para os seus colegas... Vamos manter... Enche de girassóis aqui... Enche de girassóis aqui... Vamos mostrar... Para a canhota... Que nós estamos firmes... E que o nosso capitão... Nosso verde oliva... Pode contar conosco... Porque nós queremos salvar a nossa pátria... Sim... Bom... Vamos lá... Eu deixo a todos vocês... A minha bênção cigana... A proteção da nossa mãe... Santa Sara... Que ela cubra cada um de vocês... Com o manto dela... E que o nosso Papai do Céu... E nosso Jesus Cristo... Estejam presentes... Na vida e no coração... De cada um de vocês... Até domingo... Se Papai do Céu... Permitire Santa Sara... Nos abençoar... Gratidão meus amores... Por tudo... Eu amo vocês... Eu amo a minha pátria... E a gente vai estar junto... Até o final... Fiquem na luz... Que haja luz... Obtcha...